Nos últimos dias, essa cena bombou na internet. Dá uma olhadinha aí. E aí, é claro que nós estamos com essa estrela da vez, a bola da vez, aqui. Camille Vitória, essa moça linda, de apenas 14 aninhos, com tanto talento, que é claro que a gente quis conhecer um pouquinho mais. Camille, conta pra gente, como é que foi essa ideia de ir lá pra porta da academia? Qual foi a ideia? Houve um... Combinamos com um amigo em comum e fomos lá pra porta, né? Esperar o Gustavo pra mim, realizar meu sonho de cantar com ele e tocar pra ele, né? E aconteceu, né? Foi um sonho realizado que aconteceu e tá dando essa repercussão aí. Seu sonho é esse? Se tornar uma cantora famosa? Isso aí. Essa menina tem um talento, tem uma voz, o que você pede pra tocar e pra cantar, ela canta. Inclusive, ela aprendeu a tocar viola ou violão? Sozinha, né? Começou sozinha. Seu avô te ensinou, pegou umas aulas. E aí, como é que foi isso? Você foi se aprimorando? É uma paixão sua pela música? Sim, uma paixão pela música. Eu amo a música, a minha inspiração é a música, pra minha vida. Camille, e aí você recebeu um convite do Gustavo Lima pra cantar com ele no boteco. Me conta uma coisa. Você já se emocionou naquele dia ali na porta da academia. Imagina, se fechar os olhos assim, ó. Imaginar você em cima daquele pau com aquela multidão na frente. Como é que vai ficar? Como é que vai ficar as pernas, assim, o coração? Tremer, vou chorar de novo, né? Igual chorei. Muito, né? Foi emocionante pra você. Você é fã incondicional do Gustavo. Quero agradecer a todos os seguidores meus pelo carinho, por tudo. Ao Gustavo, à Marília Mendonça também, que eu conheci, outro chave importante. E como é que foi com a Marília? Também foi assim? Você tocou na porta de algum lugar também? Toquei lá no mesmo lugar. Na academia também? Estava esperando o Gustavo e a Marília chegou também. No mesmo dia? Sim. E aí, como é que foi com a Marília também? Marília também é um amor de pessoa. O Gustavo também é uma idade, sim. Simpatia em pessoas, os dois. Quem eu quero não me quer. Quem me quer não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. Tchau!